Alô? Sim, claro, eu também queria voltar Mas infelizmente o passado recente não deu bom E a gente tá onde tá Alô? Pois é, eu também tô tentando desacostumar Sem seu bicho tá foda, sempre o corpo tá rosto Mas não é tesão que vai segurar Nossa sequência de voltas mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem, mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que desrolou Não cola mais Nossas sequência de voltas mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem, mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que desrolou Não cola mais Alô, pois é, eu também tô tentando desacostumar Sem teu bicho tá foda, sem teu corpo tá rosto Mas não é tesão que vai segurar Nossas sequência de voltas mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem, mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que desrolou Não cola mais Nossas sequência de voltas mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem, mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que desrolou Não cola mais E eu sou mais barulho, gente Fita adesiva, vai Show! Olha que bom, olha Cicapete, novo som Com o Mateuzinho Olha o som Chame, vem, vem Bora Eita, coisa boa Olhei as nossas fotos na minha galeria Foi o bastante pra entrar bebida no meu corpo Pra ver se eu fico louco pra esquecer você Eu vou beber da minha bebida Pra esquecer o amor da minha vida Mas eu tenho um plano B Olha, Curitinho Vai! E se eu não te esquecer Eu volto pra você E se não me querer Eu volto a beber E se eu não te esquecer Eu volto pra você E se não me querer Eu volto a beber Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B De um jeitinho ou de outro Eu vou te esquecer, malvada Vai! Vai, Curitinho Vamos! Para o novo som É sucessinho Compartão pro Brasil Vamos lá, Mateuzinho, novo som Vai! Vai, Curitão Olhei as nossas fotos na minha galeria Faltou bastante pra entrar bebida no meu corpo Pra ver se eu fico louco Pra esquecer você Eu vou beber a pior bebida Pra esquecer o amor da minha vida Mas eu tenho um plano B Ei! E se eu não te esquecer Eu volto pra você Vai! E se não me querer Eu volto a beber E se eu não te esquecer Eu volto pra você E se não me querer Eu volto a beber Vai! Vou te esquecer no plano A ou plano B Ai, 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 ai Vou te esquecer no plano A ou plano B Ai, ai, ai Vou te esquecer no plano A ou plano B De qualquer jeito Vou te esquecer no plano B E se eu não te esquecer Eu volto pra você Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B Vou te esquecer no plano A ou plano B De um jeitinho ou de outro Eu vou dar um jeito de te esquecer bandida SFX Saúde, bom Matheusinho, gente! Top! Top demais! Valeu, meu guri! �! Essa muzquadinha ali Hein! Ô, Êder! Falei, Matheus, tem uma música aí pra gravar É, é, tá top! É essa vai estourar, essa vai estourar D Manou, sim! Falei vou pegar essa aqui Era uma rochinha né? Falei vou meter na nossa aí você vai ver Obrigado, Yuri Obrigado, meu guri Saludem bom Matheusinho, gente! Obrigado, gente! Se que é da terra, hein Isso aqui vai levar a Lambadão pro Brasil junto com a gente Amém, se Deus quiser, meu povo, amém Valeu jeito, é nóis Valeu, meu povo Ó mais uma, estourada com o novo som E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esmarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, dinh, safa, safa, dinh Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, dinh, safa, safa, dinh Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, dinh, safa, safa, dinh Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, dinh, safa, safa, dinh Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor, assim tu me complica Olha tanto o regaço da superação pra tá mais repetida Porra, amor, assim tu me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha tanto o regaço da superação pra tá mais repetida A minha parceira é o Rafael R.I.C. Segurança eletrônica, seu garoto R.I.C. Eu nunca vi solteira não beijar na boca Eu nunca vi solteira não sair da roupa Eu nunca vi voltar por cima ter olheira Por que cê tá fazendo mal pra você mesma Foi por essa vida que trocou a nossa vida Zero tentativa de se adaptar Parece um passarinho e não quer voar Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Assim eu não ando Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Assim eu não ando Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Foi por essa vida que trocou a nossa vida Zero tentativa de se adaptar Parece um passarinho e não quer voar Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Assim eu não ando Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Assim eu não ando Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Assim eu não ando Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Tá cambaleando pra voltar Coçando o dedo pra enviar Que ainda me ama Visivelmente sua vida Assim eu não ando Se a saudade soprar Sem cair da minha cama Música 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 Amém.